A CELPAE foi acionada hoje aqui para o município de Açaré para fazer a remoção de uma criança de 9 anos que se acidentou, está em estado mais ou menos grave e precisa de um atendimento mais especializado no hospital em Barbalha, no hospital São Paulo em Barbalha. Então a gente foi acionado através do SAMU 192 e eles entraram em conta da nossa equipe aeromédica e nós vimos que realmente há necessidade da remoção desse paciente. Nós viemos até Açaré para dar uma agilidade nessa remoção e dar mais uma sobrevida para esse paciente. É provando o trauma argentiniano e a gente vai levar ela para Barbalha para ela ter um cuidado mais avançado no hospital regional de lá. A CELPAE foi acionada hoje em dia. A CELPAE foi acionada hoje em dia.